Hoje eu estou aqui no Istanbul Guys, galera. Eu fiz um vídeo de Istanbul Guys e vocês gostaram muito e pediram a parte 2, e por isso eu estou fazendo mais um vídeo de Istanbul Guys. Então hoje eu resolvi chamar dois amigos meus para fazer um desafio, galera. Sim, mano, hoje vai rolar desafio. E como vai funcionar esse desafio? Quem ganhar duas partidas, primeiro, vence, galera. Não precisa ser seguido, é só ser campeão de duas partidas, mano. Então se você gosta de Istanbul Guys, já deixa o seu like, que isso daí motivo eu estou fazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho, eu estou postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite, beleza? Então compartilha o canal para a gente chegar a 50 mil inscritos, e vamos entrar na partida porque meus amigos já estão esperando, véi. E aí, rapaziada, vocês estão prontos? Mano, para quê? Porque estamos mais um dia. Tipo, vai jogar e o quê? É assim, eu quero fazer um desafio com vocês dois. Bom, quem vencer duas partidas primeiro, ganha. Você vai mandar um bix? Opa, beleza. Ganha, ganha o quê? Cara, dignidade, honra. Dignidade? Sim. A gente não tem dignidade. A gente não tem dignidade porque eu não ganhei no jogo com o gás. Então agora é a hora de ganhar a dignidade, pô. Então vocês têm que ser campeão de duas partidas, não só vocês, né? Eu também, velho. Só que, Tessi, tem uma coisa ruim. Eu vou começar a fazer um burro errado. É. É para o outro lado. Cara, desculpa. A coisa ruim é que nós estamos jogando contra o Breno RJ, velho. Esse é um problema. É, esse é o cara mais viciado que eu já vi no Istanbul Guys, né? Não, eu sou o cara mais viciado que eu já vi no Istanbul Guys quando eu tô, eu tô disposto. A gente tá gravando daqui duas horas da manhã, eu tô morrendo de sono. Então, galera, assim, mano, eu falei assim pros caras. Bom... Eu tô nerfado aqui. Eu tô nerfado. Eu falei assim pros caras. Ou vamos gravar, ou eu vou aí conversar com vocês. E nós vamos ter uma conversa bem séria. Foi isso que eu acho que eu vou fazer. Provavelmente eu vou perder. Eu já passei em primeiro nessa aqui, já. Eu perdi, eu perdi. Ui, mano, eu passei, eu fui eliminado. Eu perdi. Nossa, eu tô vendo o tecido ali. Nossa, você acredita que por um eu não passei, velho? É sério? Sério. Mano, eu falo pra vocês de madrugada, é muitas pessoas viciadas jogando, mano. Tá, poxa. Eu achei até que de bom, mano. Eu cheguei em primeiro bem tranquilo. Cara, é óbvio que você chegou em primeiro, né? Mas não errou, eu errei umas duas vezes. O Breno é o nosso e janta esse jogo. Mas eu não fiz burla nenhum nesse mapa, eu só andei numa burra. Beleza, Brenão. Então vai continuar. Como eu falei, tem que ganhar duas. Então eu tenho que agora torcer pra você não ganhar, cara. Tem dragãozão ali na lábora. Cara, eu tô procurando aqui o Breno aqui, velho. Vamos ver. Eu tô aqui na frente. Ah, tô vendo, tô vendo. Vou passar energia negativa, Breno, pra você. Não, é isso aí, é isso aí. Eu vou torcer pra você ganhar, cara. Nossa, você viu? Eu vi, mano. Você tomou uma bufada. Marretada. Marretada ali, mas nada, não. Ixi, Breno. Se continuar desse jeito, você não vai, não, mano. Ó o cara fazendo burla, você viu? Ó lá o gatinho fazendo burla. Nossa, que pilantra, velho. É, você aqui não vou passar, não. Perdeu. Ih! Nossa! Mano, tem muitas pessoas boas, velho. De madrugada, cara. É mais ou menos, porque vocês estavam jogando comigo, antigamente, quando tinha 40 corojas. Agora eu tenho 80. Nossa! Será que isso daí influencia? Isso não influencia. Tá, entra aqui já. Aí, o Breno entrou, falta só ter cível. Estou dentro. Cara, será que agora, pelo eu ser o ADM, o criador da sala, o nível vai ser menor, mano? Não, acho que não tem mais não. Acho que ele pega a média da sala, tá? Vixe, mano. Caraca, Breninho. Você vai fazer a gente jogar só contra os oficionais, cara? É que você não sabe quando eu jogo só. A média da sala, era pra vir coisa ruim, porque eu e o Crazy estamos numa classe que foi ruim. Cara, eu só tenho duas vitórias. No caso, pegaria a média entre eu e vocês, né? Tipo, isso era uma coisa tipo 40. Antigamente, era uma coisa tipo 20. Isso era 10. Faz sentido. Nossa, é. Bom, essa tem bastante bot, então dá pra gente ir. É a primeira rodada, a primeira rodada dos bot não foi eliminado ainda. É. Nossa, eu tomei uma lapadona, velho. Essa aqui eu odeio quando, tipo, você toma uma lapadona, velho. Nossa, é bem ruim. É bem, bem chato, velho. Opa, calma. Nossa, mano, eu consegui escapar. A bola atrapalhou. Ah, a bola me derrubou quando eu tava... Eu não vou conseguir de novo, velho. É sério? São 16, cara. Calma. Não, eu acho que... Eu acho que dá pra buscar, mano. Cheguei. Nossa, eu desviei da bola. Eu ter servidor de tambor, vai passar já. Tá. Bora, crazy. Bora, crazy. Ai, passei. Caraca, eu consegui passar, velho. Nossa, o nível tá muito difícil, velho. Não, porque esse mapa é fácil. Você acha esse mapa... Não, porque se você não for acertado por uma bola, você segue reto, mano. Não tem desafio, só não ser acertado por bola. Só que os caras tão muito rápido, eu passei em sétimo, velho. Isso daí é horrível. Não tem muito... Ah, e essa daí? Cara, essa daí é só ser doido, mano. Esse aqui é só não ser doido, na verdade. O cara é só não ser doido. Olha aí, Wino. Olá! Não, no início tanto faz, tá? Porque no início, tipo, tem... Tem muita... Muito tempo ainda pra você ir lá pra frente. Mas no final, mano, não seria nem louco. Nossa, olha lá, olha lá, você viu? Ó, o cara pulando aí, ó, ó. Vá lá, vá lá. Ó, amiga, vá, amiga. Tem que não mandar a... Empurra, 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 empurra os doidos. Ó, ó, ó. Empurra, empurra. Nossa. Ó. Vai, Breno, Jota, você que empurra. Mais um, mais um, mais um. Eu nada. Mais um, mais um. Só mais um. Ô, 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 ô. Nossa, o cara me agarrou. Nossa. Consegui, consegui. Tô dentro, tô dentro. Eu errei, velho. Eu perdi o cara, me agarrou. Você perdeu, Breno? O cara me agarrou antes de eu pular, velho. Eu caí no bode. Nossa. Eu não sei se isso daí é bom ou é ruim, né, velho? Porque ele tá na final. Cara, eu acho que vai mudar o desafio. Não vai ser quem vencer duas. Vai ser quem vencer uma, velho. Tá muito difícil. Nossa, do laser, mano. Nossa, o block dash é muito fácil. Você acha, velho? Eu acho uma das mais... Eu acho a mais difícil pra final, pra ser sincero. A mais difícil pra final pra mim é o laser normal. É. Ô, Tessiv, você tá aqui, Tessiv? Não. Eu perdi. Não, então vai ser só eu pra honrar o... Que isso, mano. Mas três já foi, já. Porque ficou parado. Ah, ainda bem, né? Eu gosto bastante do laser, velho. Eu acho muito foda. Nossa, eu vou ficar muito concentrado aqui, galera. Sério. Cara, a câmera vai concentrar. Mas relaxa só. Não! Ele foi sozinho! Eu juro. Ele foi sozinho. Eu juro. Eu juro. Eu juro que foi sozinho. Eu juro. Calma. Eu vou criar outra sala aqui, galera. Bom, sem ventórios nenhum de nós. Ninguém ganhou ainda, né? É, ninguém ganhou ainda. Caraca, velho. Até o momento, não. Não, agora vai ser hora de ganhar, velho. É a terceira rodada, mano. Já teve duas pra crescer. É uma ful? Hoje vai ser... Dois horas da manhã, mano. Se não tivesse com tanto sono. Cara, o desafio vai mudar, velho. Não vai ser quem ganhar duas. Vai ser quem ganhar uma, mano. Porque, pô, velho. Tá treta. Nossa, eu odeio essa fase, velho. Isso é desculpa de perdedor. Não vai dizer também não. Isso daí é de pessoal andar reto e não se acertar pela revolta. Você acredita que... Que eu tenho a mania de ficar correndo nesse jogo segurando o control? Nossa. Ai. Nossa, eu sobrevivi. Eu teria mania de ficar com o shift, mas control não. É, eu corro com o... Eu fico segurando o control. É, eu tô com o shift apertado aqui, mano. Eita, foi atingir pra onde é essa, velho. Aí, vão bater silva. Nossa, a bola bateu em tanta gente que chegou em mim e não me atingiu. Pelo menos atingiu, né? Não, a segunda atingiu. A primeira não. Nossa, eu fui muito gênio agora. O meu atingiu já passou, já. Beleza. Eu tô aqui. Nossa. Bora crazy, bora crazy. Ui, consegui. Caraca, mano. Tá difícil, velho. Esse mapa aqui é só, mano. Se você não for atingir pela bola, tranquilo de passar. Não, eu consegui. Ué, mas tem os caras que vão muito rápido, velho. Não, o meu atingiu chegou em primeiro e segundo e só saiu andando, mano. É. Isso que a gente não foi atingido. Beleza. Quer ver que vai cair um de time agora, mano? Agora, o segundo que realmente tava complicando. Não, isso não, velho. Ufa. Nossa. Cara, essa daqui é treta, velho. Ah, é só passar, tipo, pelo tronco, normal. Cara, mas os caras que fazem os burlas é muito bom, velho. Mas não vi ninguém fazer burla até agora aqui. Ai, dá bem, velho. Ai, droga. Agora, aí vai lá o Breno fazer. Não, você fez o burla aqui não. É muito certinho, tipo, não é só ficar pulando, tá? Tem todo um bagulho. É, eu vejo que os caras ficarem, tipo, deitadinhos, ficarem, tipo, indo mal rápido. Então, não é só ficar pulando aleatoriamente, tá? Tem todo um bagulho. Você é de pular em direção do tronco, um monte de coisa. Ah, tá indo suave, mano. Sim. Ah! Ai. Pulou, pulou, foi. Boa, boa, boa. Cara, até agora nós somos os três primeiros. Espero que continue assim. Tá, passei. Tá, passei também. Vamos, vamos, T-Civir. Ó, T-Civir ali, T-Civir ali. E T-Civir não vai ser... Ixi, não foi mais os três primeiros. Beleza. É, o cara foi o primeiro aí, ó. Boa, boa. Nossa, o Cristiano Ronaldo não vai conseguir, velho. Vamos lá. Nem é o Cristiano Ronaldo, velho. O Cristiano Ronaldo tá com a camisa 10. Esse Cristiano Ronaldo é uma farsa, velho. Esse Cristiano Ronaldo vai conseguir sim, aí, ó. Ele conseguiu? Conseguiu, vai ser em quinto lugar, ó. Cristiano Ronaldo falso, mano. Jacob. Jacob. Nossa, o Marquinho não passou, mano. O Jacobo. Jacobo. Ah, estamos na final. E aí, galera? É hora de honrar? Agora, mano. Se for o Lizzie, mano. É um, dois, três. Mano, eu não tanco o nome do T-Seven nesse. Ah, essa é fácil pra ganhar, mano. Eu acho essa aqui muito chata, mano. Não é nem difícil, ela é chata mesmo. Por exemplo, pode eliminar todo mundo aqui, mano. Beleza. É, dá pra eliminar todo mundo aqui se quiser. Quer ver o Cristiano Ronaldo eliminar um cara? Quero, quero. Elimina o Cristiano Ronaldo ali que tá guardando o caixão. Calma, deixa eu só ver se o Bagu não vai jogar em mim. Oi. Eu tenho que tomar cuidado também pra ver se o Bagu não vai jogar em mim, né? É. Ah, empurra. Nossa. Nossa, ai. Beleza. Nossa, eu tô vendo, Breno. Nossa, Breno, você é muito doido. Cuidado. Beleza. Ok. Ui. Tá. Tá só nas três, tá só nas três. Tá só nas três, tá só nas três. Tá só nas três. Ih. Caraca, galera. Então. Tá só nas três agora, véi. Eu tô vendo, eu tô concentrado, véi. Ai, quase deu ruim pro Breno. Nossa, acho que deu ruim pra mim, véi. Meu Deus. Calma, calma. Dois. Ai, tem uma bomba em mim, tem uma bomba em mim. E aí, Breno, meu espaço, Breno. Breno, já deu meu espaço, Breno. Ah, que mané espaço, que mané. Não, eu achei que o Breno ia empurrar ele. O Breno, eu juro aí. Eu não juro que você ia empurrar o T-Civy. T-Civy, eu quero que você continue assim, eu posso falar. Ah! O T-Civy caiu. Calma. Não, o T-Civy tá aí ainda. Não, ele caiu. O T-Civy forte campeão aí, ó. Meu pai é o tubarão. Nossa. É. Cara, tá dando ruim agora. Tá dando ruim mesmo. Tá difícil. Ai, nossa. Dois, sobrevivi. Quase. Nossa. Quase. Meu Deus. O T-Civy. Ui. Nossa. O Breno agora ali, o Breno tá na nossa, Breno. É, eu tô agora não tô do nada aí, Chris. Cuidado aí. Calma. Nossa. Nossa, o Luba ali. Nossa, esse daqui tá acirrado, tá acirrado. Vai jogar bem em cima da cara do Breno. Não duvida, não duvida. Ai. Nossa, ele mirou em você, Breno. Tá mirando em mim mesmo. Ah, moeu pra nós, moeu pra nós. Moeu pra nós. Isso, T-Civy. Meu Deus. Ai. Nossa, eu dei o olé. Eu dei o toné. Tchau, T-Civy. Calma, tá tranquilo. Tranquilo. Tá tranquilo. Meu Deus. Vamos ver agora. Vai mirar em você agora, Breno. Ah, já era, Breno. Já era, Breno. Não. Agora realmente eu não tenho maior opção. Não, agora... Ih. Nossa, T-Civy caiu. Eu tô e você, Breno. É, eu não tenho maior opção aqui. Eu também não. Não, eu também não. Tá eu em cima de um bloco e você em cima de um bloco. É o que... Isso. É o que vem primeiro. Ih, eu acho que... Em mim. Deu ruim. Não, vai ser em mim. Não, foi não. Deu ruim. É 50. Ui, 50. É por isso que eu não quero dizer aqui, mano. É muito, tipo... Nossa. Ixi, Crazy. Ixi, Crazy. Nossa. Tchau, Crazy. Tchau, Crazy. Ah, que merda, mano. Que escasso, mano. O Breno tá ilhado ali. O Breno tá só por um bloquinho. Não, não. Você vê como o jogo vira, né, velho? Esse bloquinho aí, ó. Tá... Poxa, velho. Caraca, mano. Não, foi massa, mano. O bloquinho abençoado por todo mundo. Nossa, velho. Segundo round, segundo round. Vamos, vamos. Não, essa daqui foi insana, velho. Tá, poxa. Vou chamar o bloquinho de Tobias já, agora. Tobias. Por que Tobias, velho? É o mesmo nome que eu não me acabeçando. Então, beleza. Então, Tobias. Não, o cara que tem o Darkrai no Pokémon, mano. É, o cara que tem o time só de lendário do Pokémon. Cara, eu vou lá falando ali daquele cara que ele tava numa ilha e que ele colocou o nome de uma bola... É a bola de... É Newton, vamos ver assim, velho. Ah, é de um filme que o cara ficou... É, sim, velho. Não, velho, não é Newton, mano. Newton é o cara que chegou na lua, mano. Alguma coisa assim, Hilton. Mano, vocês tão entrando numa conversa muito estranha. É, o cara tá brisando muito aí, mano. O bagulho do Newton é o cara lá da lua, mano, que fala Newton, velho. Não tem nada a ver com o cara da praia, não, mano. Nossa, tem que ir no lugar assim. Na bola de batirante. Aqui, 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 Breno. Boa. Eu vou perder a família, vou perder a família. Vai, não é não, você é bom. Beleza. Ui, tomei a lapadinha, você viu, Breno? Aham. Mas tá de boa. Tá, tá bem tranquilo, ainda. Eu tô em segunda. Nossa, eu vou perder a família. Beleza. Cara, até agora tá indo muito tranquilo pra mim. Ah, pra mim não. Beleza, passei também. Pra eu e o Breno passamos. Já era. Vamos ver o T-Civ, vamos ver o T-Civ. Cara, o T-Civ. T-Civ tá chegando. T-Civ. Meu Deus. Começa a T-Civ. Nossa, deu, 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 deu. Deu, 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 deu. Caraca, velho. Caraca. Mano, eu jurava que não ia dar, velho. Por pouco, por muito pouco. Por muito pouco, mano. Mano. Vamos ver. Mano, espero que não veja nenhuma repetida. Nossa, girou bem. Ah, tá nice. Não, essa tá nice. Pra segurar rodando, tá nice. Escolhe um aí pra tentar eliminar. Pra isso? Não, não, eu não. Sem ser da gente, né, mano. O Noemi aqui, ó. Quem que é o Noemi? Fala, Skin. É... Ele tá de verde. E chapéuzinho. Robin Hood. Tá de verde, eu olho em volta. É o de Robin Hood. É que eu preciso de uns passos aí pra poder fazer isso, mano. Ah, velho, ser esse cara aqui não. Desculpa, velho. Nossa, eu vi. Meu Deus, Breno. Eu vi, mano. Que maldade, cara. Nossa, o cara caiu ali. Como que o cara caiu na frente, mano? Sozinho ainda, velho. Beleza. Ó, o Noemi vai ser eliminado? Não, vai não. Vem cá, amigo. Isso vai ser você mesmo, ó. Deixa eu ver. Nice, já foi. Se foi você que fez o cara ser eliminado? Sim, sim, sim. Caraca, Breno. O Breno jogou muito, fez a play, velho. Eu falei, faltava um lá, amiga. Vai ser você mesmo. Não, fez a play, fez a play. Cara, Breno, é sério. Se você jogar... Laser, laser, laser. Se o Breno ganhar, mano, agora... Eu juro, eu vou levantar e vou embora, velho. Não, mentira. O Breno vai ganhar. Porque o Breno é o bravo. Se o Breno ganhar agora, eu vou levantar e vou dormir. É isso. O objetivo do Breno. Ganhar, levantar e dormir. Hashtag pelo bem do sono. Já sou youtuber, mano. Já não posso dormir direito. É, real, mano. Eu fui descontar em casa da partida. Ixi. Ixi, é sério. Menos um. Menos um. Você vê nosso espírito de equipe, né, velho? Ai. É, Breno, você já ganhou, velho. Qual é o último mapa? É o... Naquele do jeepinhozinho que tem, tipo... Os bracinhos no final e a bola de pedra. Opa. Eu tô lá na frente já. É, tô vendo. O desafio dos... É, mano. O desafio dos dois seguidos com o Breno no... É, muita apelação, velho. Pra ele é... Mano, é brincadeira de criança, velho. Ah, melhor mesmo. Eu tô tentando dizer que tá um full sono, né, velho? Nossa, mas mesmo assim, Breno, você é bom, velho. Opa. Tá, passei. É, eu vi. No... Nice, nice, nice. É isso. Breno RJ ganhou o desafio e ganhou a dignidade dele de volta. A minha dignidade de volta. Como que eu perdi a minha dignidade? O Breno, você não sabe. Você conseguiu. É, ninguém sabe como que eu perdi a dignidade. Só ganhei o desafio. Ninguém sabe. Ninguém sabe, mas o Breno ganhou a dignidade dele de volta e ganhou o desafio e o Tessive nem jogou a final. Tessive correu da final. Tá, como o Tessive correu da final e foi embora e o Breno vai ser liberado pra dormir, porque a dignidade dele era do sono. Tessive, cerra o vídeo aí, Tessive, na moralzinha. Galera, é isso o vídeo. Se inscreve no meu canal, tamo junto. É isso, galera. Se inscreve no canal do Tessive. É nóis. É nóis. Obrigado.